E aqui mais um vídeo que vai ficar entre os... Começando do início, hehehe, é, mais um vídeo! E, matando alguns só para ver se eu tenho... Não, tem Zort Scale. Fecha. Ah, agora tem o Frog Zort Scale. Eu vou ajudar. Vamos pescar aqui. É, vai ser legal. Um vídeo da pescaria. Pescaria com Kit Dark. Ainda não sei se as pessoas querem ouvir a história do ketchup. Mas era do ketchup e da mostarda. Não tinha o vídeo da maionese. Porque, realmente, a ideia da maionese não estava no dia. Ah, completou. Mas até que é interessante conhecer essas histórias. São interessantes de serem descobertas. Porém, a pescaria realmente é tipo isso. Sonolenta. Chata. E deveram remover essa Delitesc para substituí-la. Só pela da PvP. Que eu achei a da PvP muito mais legal e divertida. Ganhei dois pvps. São três peixinhos. Já no meu anzol. Literalmente, estamos aqui para pescar. Então, normal demais. E esses vídeos estão interrompendo entre o Começando e o Início. Por quê? Realmente, é muito chato você fazer uma série e ela acaba logo. Aí você tem que fazer outra e outra. E isso é para que dure mais o Império das Trevas. Na verdade, o Império das Trevas sempre dura. E o Começando e o Início dure mais. Para que vocês assistam mais vezes. Eu fiquei dois meses sem postar o Começando e o Início. Para preparar uma segunda temporada. É, uma segunda temporada muito bem feita. Talvez a próxima temporada demore só mais alguns dias. Tipo, sei lá. Diferença de uma semana. Talvez eu coloque vídeos a mais. Ou encha o canal de vídeos. E a Comunidade Q3D continue assistindo meus vídeos. Claro, também tenho vídeos de Minecraft. Mas eles não dão audiência. Mas é muito bom trazer sempre um vídeo novo por semana. E também que eu acho que esse vai ser o vídeo mais sonolento de todos. Eu não ligo o que vocês coloquem nesse vídeo na velocidade vezes 2. Seu sorriso é tão resplandecente Que deixou meu coração alegre. Me dê a mão Pra fugir desta terrível escuridão Desde o dia em que eu te reencontrei Me lembrei daquele lindo lugar Que na minha infância era especial para mim Quero saber se comigo você quer vir dançar Se me der a mão Se me der a mão eu te levarei Por um caminho Cheio de sombras e de luz Você pode até não perceber Mas que o meu coração se amarrou em você E precisa de alguém Pra te mostrar o amor Que o mundo te dá Meu alegre coração palpita Por um universo de esperança Me dê a mão Aí pessoal Se inscrevam no canal Curtam e compartilhem Se lembrem Isso é importante Do 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 do